Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Inícia, sou a criadora do canal Lelis com Amor. Sejam todos muito bem-vindo aqui no meu canal. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixa aí os seus comentários, a sua sugestão de vídeo, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui para vocês, fazendo a poda de uma plantinha minha, tá bom? O caule dela não está muito bacana, o caule dessa plantinha está, eu acredito que está com algum problema, por isso eu vou estar trocando essa minha plantinha de vaso, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês então, a plantinha que eu vou trocar. Olha só gente, como eu estou deixando as minhas plantinhas todas no chão, por falta de espaço. Tem muita planta no chão aqui, viu gente? Porque eu não tenho mais onde colocar a planta. Eu já falei, né? E volta a repetir. Bom, então a plantinha que eu separei para estar mostrando para vocês, é essa daqui, que está plantada na minha galinha. É a minha albicans, desculpa, é a minha albicans, tá bom gente? Olha só como está, deixa eu ver se dá para vocês verem bem de pertinho, quer ver? Olha só como está o caule dela, tá vendo? O caule dela não está bacana. Deixa eu tirar aqui o meu porquinho, vem aqui porquinho, para vocês verem. Olha só, tá vendo? O caule não está bacana, né? Não é nem pelo fato de estar pescoçudo não, que eu achei até que ficou legalzinho ele assim, com esses pescoção assim. Mas o problema é que o caule não está legal. Eu acredito que está doente. Então, claro que eu vou salvar a planta, né? Então eu vou tirar ela daqui, vou fazer uma poda e vou mostrar para vocês. Vou ver se eu já consigo fazer aqui só com uma mão, tá bom? Vou tentar, né? Vamos ver se a gente consegue fazer a poda. Então, eu vou vir aqui e vou podar. Corte as cabeças! Aí, ó, tá vendo? Vou separando aqui, né? As plantinhas e vou cortar aqui, peraí, mais isso aqui. Opa! Isso já está até com uma raizinha aqui, ó, né? Aí depois eu vou colocar aqui, ó, que eu já separei o vaso, né? Para estar colocando. Vamos cortar aqui também. Isso. Aí, está bem bonita essa planta, está bem saudável, embora o caule não está bacana, né? Ó, está vendo como está escurecido a parte do caule, gente? Olha, aqui assim, está vendo? Está até mais fininho, né? E olha, está com problema, está vendo? Então, a gente, mais do que depressa, vamos salvar a planta, né? Para que ela fique em outro vaso. Está vendo que já estava até emitindo raízes, olha, pessoal. Estava até emitindo raízes. A planta já sente, já dá um sinal que alguma coisa não está legal, né? Aí, a gente tem que ter essa visão aí das plantinhas, né? Corta aqui. Opa! Pronto! Agora sim. Aí, ficou todas essas cabecinhas aqui, né? Esse daqui eu vou jogar fora, tá bom, pessoal? Não vou guardar esse caule aqui, não. Eu já vou desfazer dele. E vou plantar outra plantinha aqui nessa galinha. E quando eu plantar, eu mostro para vocês, tá? Como o caule já está comprometido, eu não vou salvar, não, tá bom? Mesmo porque eu já tenho bastante albicans, né? Então, não tem necessidade de eu estar salvando esse aqui, que já está doente, né? Esse caule já está doente, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu já separei aqui a minha terrinha, né? Já está bonitinha. Aí, o que eu vou fazer? Eu não passo cola, tá bom, gente? Eu não passo nada. Eu já avisei para vocês, né? Eu simplesmente faço assim. Apoio a plantinha aqui, né? Assim, ó. Na terra. E pronto. Simples assim. Sem muita frescura, né? Com as plantinhas. Não tem muito porquê. Deixa eu tirar uma folhinha aqui. Isso. Aí eu vou aqui. Essa está bem bonita, essa daqui. Coloco ela aqui. Assim, né? Pego essa outra. Vou colocar aqui também. Vou estar até com uma raizinha aqui. Aí. Ponho aqui. Assim, né? Simples assim, tá vendo? Deixa eu pôr essa aqui mais para cá. Porque senão não vai caber todas elas, né? Aqui. Opa. Fica firme aí, minha filha. Aí. Agora, essa outra aqui, eu vou colocar ela lá do outro lado. Aqui assim, ó. Pronto. Ó. Só isso. Tá bom, gente? Só isso é que eu faço. Então, já está replantada aqui a minha albicans, um novo vaso e um novo substrato, né? Esse vaso aqui é de plástico. E esse daqui era de cerâmica pintado, né? Eu tinha pintado ele. Quais são os cuidados que eu vou ter agora com essa minha albicans? Ela não vai ficar no sol. Vai ficar na claridade, tá bom? E aí, depois de mais ou menos quatro dias, eu não espero muito tempo não, tá, pessoal? Mais ou menos quatro dias, ela já vai para o sol e já vai ser regada, tá bom? Então, como não tem raiz, né? Há uma ou outra só que tinha uns fiapinhos aqui, eu ainda não vou regar, tá bom? Vai ficar sem rega por enquanto, tá? E aí, é esses os cuidados que eu vou ter com ela. Eu espero que vocês tenham gostado da minha poda aqui, dessa minha manutenção, né? E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aí os seus comentários, a sua sugestão de vídeo. Não se esqueça que o ano que vem está chegando e tem novidade no canal. Quem viver, verá. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.